Viu da redação do Portal T5, sentou no sofá e tem novidade. Temos novidade e oportunidade para os concurseiros. Estou sempre trazendo oportunidade para esse pessoal, com certeza. E a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, junto ao Ministério da Educação, vai ofertar mais de 2 mil vagas para hospitais universitários. E vai ter oportunidade para o Hospital Universitário Lauro Vanderlei, da UFPB. Também serão contemplados os hospitais universitários em Campina Grande e em Cajazeiras, os dois da Universidade Federal de Campina Grande. As vagas são distribuídas aí entre as áreas médica, assistencial e administrativa, cada uma com um edital específico. O objetivo é que os editais ainda saiam e sejam publicados neste semestre. Ainda não foi divulgado, mas já vai começar a estudar, porque é garantido que vai ter o concurso. Uma boa oportunidade. É como a gente estava conversando, né? O pessoal já vem se preparando há algum tempo, então já que tem essa chance de já saber o que vai ter, é bom porque já se prepara. Corre e comece a estudar. Exatamente. E agora vamos falar de coisa boa. Não sei se você se lembra da Cláudia Rodrigues, aquela comediante. Sim, a atriz, a diarista. A diarista, vários papéis icônicos. Ela vai retornar aos palcos depois de seis anos longe da TV e do teatro. Ela fez o anúncio aí do retorno em suas redes sociais. Ela está afastada dos holofotes desde 2000, porque sofre de uma doença autoimune, a esclerose múltipla. Vou explicar para vocês o que é a doença. É uma doença autoimune que afeta o sistema nervo central. As células de defesa do organismo passam a atacar os neurônios, podendo provocar diferentes tipos de lesões. E toda a verba da peça arrecadada durante a peça será doada para uma instituição de caridade. Isso aí foi o post que ela fez no Instagram. Com certeza deve estar muito feliz, porque ela fez muito sucesso na época, né? Com a diarista. Foi, e eu fiquei muito feliz de saber que ela está enfrentando, está conseguindo controlar a doença e vai voltar para os palcos. Vai voltar para os palcos. E com certeza ela está muito feliz, vai fazer muita gente feliz. Além de ajudar, isso aí foi uma entrevista que ela fez. No Raul Gil. Exatamente. Hoje, esse ano ainda, ela voltou ao hospital, se eu não me engano foi em abril, porque teve uma complicação, mas aí está se recuperando. E vai voltar e fazer todo mundo rir de novo, graças a Deus. Outras informações tem lá? Portal T5.com.br. Tempo de não perder tempo. Tempo de não perder tempo. Sâmia, tem gente também que não pode perder tempo de jeito nenhum, né? Para o concurso do passinho. Tchau. Tchau.